O novo salário mínimo já está em vigor. O valor passou de R$ 1.045 para R$ 1.100. Para chegar a esse valor, o governo utilizou uma previsão de alta de 5,26% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Essa previsão ficou abaixo da inflação do ano passado. De acordo com o IBGE, essa variação seria de 5,45%. O governo ainda não divulgou possíveis alterações no valor do novo salário mínimo por conta dessa variação. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizar.